Vamos gente, vamos acelerar o passo. Estão indo muito devagar. Estamos indo muito devagar? Você que tá na frente, é você que tá indo muito devagar. Cala a boca, Rino. É, tá. Cala a boca, Rino. Cala a boca, Rino. Acelera você o passo, hein? Hum, pra que vou acelerar o passo? Se você anda mais devagar do que eu. Aliás, você caça? Não. Porque você é herbívoro. Eu caço sim, olha. Aplausos, gente, para essa... Essa... Lixo. Olha só aqui. Vem rápido. Olha aqui, se você acha... Estou ouvindo barulho de invasores. Invasores? Por que que eu vou acreditar em você? Deveria acreditar porque tem uma girafa atrás de você. Uma girafa atrás de mim. Olha só uma girafa. O que que essa girafa tá fazendo aqui? Eu vim destruir vocês. Junto com o sábio Veteris. Eu vou destruir todo mundo. Olha, tá vendo como rinocerontes são sábios? Cala a boca, você. E deixe comigo que eu faço isto. Zebra, fique ali atrás. Se eu não voltar, tanto faz. Tudo bem. E você também. Vai, vai. Hum. Então tem mais alguém para eu enfrentar aqui, não é? Sim. Veteris e Colum. Veteris e Colum. Ora, ora, ora. Acho que já nos conhecemos antes, não é? Sim. No zoológico da Índia. Sim. É claro. Nós nos conhecemos no zoológico da Índia. É. Eu tô naquele zoológico desde... Desde... Há 30 anos atrás. Diz bem. Como naquele zoológico vocês me juraram morte eterna, irei jurar a vocês também. Olha que merda, não é, Colum? Quero saber, não é, Colum? Sem Veteris. Pois então, vejam isso. Tô vendo. Ai. O que foi isso? Eu aprendi a técnica. A técnica do Rei Tigre Hamash de Nova Delhi. De bater em alguém sem encostar. Como é que você faz isso? Não posso revelar os segredos do Mestre Hamash de Nova Delhi. E calha a sua boca. Mas, mas, calha a boca. E você, que que tá olhando? Eu tô... Ai. Acabei com eles. Apenas no vento. Eu vou provar minha capacidade. Eu vou provar minha capacidade. Tá bem? Oh, Renu. Por que que você fez isso? Acabei com eles antes de você. Ah, mas, não era pra acabar com eles. Não era, não? Vixi. Era só pra deixar eles desmaiados. Não era pra tacar eles dos penhascos e matar. Ah, entendo. Desculpe-me. Muito bem. Vamos, gente. E você fica aí. Mas por quê? Simplesmente porque eu quero que você fique aí. Mas... Tchau, Renu. Vai logo. Vamos, gente. Não podemos perder tempo. Renu. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Bem, Tigris e Ripo. Que foi, Leo? Vamos elaborar aqui nosso plano de fuga. Ah, 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 ah. Então, que tal se a gente... A gente... Sabe, nós três temos dentes fortes. Não temos? Sim, temos. Então, nós vamos morder as grades e sair. Sim, mas você sabe. Sim, mas você sabe. Você sabe a regra das grades aqui nesse canal. Ah, que regra de grades... Cerca de choque elétrica invisível. É, todo filme tem isso. Então, o que a gente faz? Não sei. O Calum voltou. O quê? Achou que... A gente ia morrer fácil, hein? Ah, então você voltou. Sim, é claro que eu voltei. E não foi só eu que voltei. Ah, ah... Oh, ah... Tô azar, mas não tô acabando. Me diga, você... O que você tá fazendo aqui sozinho? Por que você não tá com aqueles outros... Imprestáveis? Eles me abandonaram. Oi! Hum, quero fazer parte dos... Velões... Sim, quero. Para ter minha vingança contra o Dalato Essa turminha vai aprontar altas confusões O Trio Animal Hoje, na sessão da tarde Então vamos, vamos Vamos Mas bem, eu sou meio, só um pouquinho gordo Só um pouquinho, tá? O que é que tem isso? Então, eu posso pular e Ai, quebrar o chão por baixo Hipopótamos não pulam Quem não pula é elefante Tem que lembrar disso Então vamos lá O que é que ele está demorando para cair, hein? Sei lá Eu acho que Eu acho que a atmosfera confundiu ele com o planeta e levou ele para o espaço Ah tá Oh, não sou um planeta não Pode me tirar daqui O que é que você está fazendo? Eu estou orbitando o Sol Eu não sou o Sol Então você é o que? Um planeta? Um cometa? Um asteroide? O que é que você é? Eu sou um hipopótamo e eu sou da Terra Ah, te confundi-me então Pra voltar para a Terra Vai Ai, ai Opa Hum, pulou forte, hein? Enquanto isso, no Japão Terremoto Oh, eu estou tendo um terremoto aqui no Japão Obrigado, Kose Macho Oh, terremoto, terremoto no Japão, terremoto Terremoto, 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 terremoto não Estendo um terremoto Ah, terremoto, terremoto não Terremoto Quero dizer minhas últimas palavras E quais são suas últimas palavras Quero sushi Eu também Voltando para a África Aliás, por que você demorou, hein? Me confundiram com o planeta Nada, filho O que? Fala certinho, hein, meu Certinho Rapaz Boca Tem mesmo Da lá, tu O que foi, Zebra? Será que o rino está bem? Não sei Por que está preocupada com o rino? Sei lá, porque Porque Ele faz falta Hum Hum Cometeu um crime, é Faz falta mesmo? É Sim, faz Não quero perder o foco Vamos Logo E no tomare que fique bem Vem logo, Zebra Vamos слова Então Vamos lá Sim letztinho